Oi gente, meu nome é Rayana e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Tudinho das Duplas E o vídeo de hoje na verdade é um vídeo esperado por muitas pessoas Porque me mandaram muitas e muitas mensagens do meu direct pessoal também do blog E-mails também, perguntando a respeito desse tema Então pra quem não sabe, há dois anos atrás eu gravei um vídeo aqui pro canal Contando detalhadamente a minha experiência com ansiedade, crises de pânico e o início de depressão Eu compartilhei nesse vídeo toda a minha experiência Então se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no box informações Porque você só vai conseguir compreender esse vídeo que você tá vendo agora se você assistir o outro primeiro Porque na verdade esse vídeo é uma atualização daquele primeiro vídeo que eu já tinha gravado há dois anos atrás Esse vídeo na verdade vai ser um vídeo breve, eu não vou me estender aqui sobre o assunto Porque se você quer saber realmente o que eu passei, como foi a minha experiência, quais foram os meus sintomas Você precisa ver o outro vídeo, tá? Que eu vou deixar aqui embaixo Então se você não assistiu, veja ele antes, porque nesse vídeo aqui eu não vou me estender muito sobre o assunto Eu só vou realmente atualizar vocês sobre o que tá acontecendo agora Então como eu falei, muitas pessoas me mandam mensagens, e-mails, perguntando a respeito Porque o vídeo tá sendo bem visto, então já tem várias visualizações E todo mundo que assiste quer saber como foi o depois, né? Como que eu fiquei, como foi a minha evolução, como foi o meu desmame da medicação Então eu recebi muitas pessoas perguntando Ah, como que você tá hoje em dia? Como é que tá a relação à ansiedade? Você ainda toma remédio, não toma mais? Enfim, eu tô aqui pra responder essas perguntas Então de início já, eu já vou responder pra vocês a pergunta que eu mais recebi Que é a seguinte pergunta Rayana, você teve ansiedade de novo? Você voltou a ter ansiedade? E a resposta dessa pergunta é sim Eu voltei a ter ansiedade esse ano, no ano de 2019 Então eu gravei o outro vídeo há dois anos atrás Mas eu já tinha me tratado há um ano antes que eu gravei aquele vídeo Então eu só gravei o vídeo quando eu já estava bem Então na verdade já faz mais que dois anos Deve fazer uns três ou quase quatro anos já Que eu me tratei a primeira vez com medicações, né? Que eu fui ao psiquiatra, tudo por conta das minhas crises de ansiedade Que não é uma ansiedade, gente, simples Aquela ansiedade, ah, eu fico nervosa pra dar de avião Fico nervosa quando vai acontecer alguma coisa importante na minha vida É aquela ansiedade que realmente prejudica o seu dia a dia Prejudica a sua qualidade de vida É dessa ansiedade que eu tô falando Que você tem sintomas, que você passa mal Que você tem insônia, que você acha que você vai morrer Que enfim, que atrapalha toda a sua vida Então eu fiz o tratamento com medicação lá nos anos atrás Eu tomei a medicação por cerca de um ano e pouquinho Então foi esse tempo, esse período que eu tomei a medicação Um ano e pouco mais ou menos Fiz o desmame quando eu já me sentia bem Eu fiz o desmame aos poucos, né? Desmame é algo que você precisa fazer aos poucos Não corta a medicação do nada, você não toma mais Porque isso faz mal, faz mal pra tua saúde Então eu fiz o desmame aos poucos a medicação E eu não tomei mais ele por cerca de três anos E eu vivi assim muito bem, muito bem mesmo Contando que eu fui pra residência Fiquei lá, me formei Que não era um trabalho fácil, né? Num ambiente fácil E assim, realmente fiquei assim muito bem mesmo Comigo mesmo, né? Com as minhas emoções e tudo mais Aquela primeira vez que eu relatei naquele vídeo, né? Que tá aqui pra vocês Lembrando que tá aqui embaixo no box de informações Eu falo sobre um quadro e um nível de ansiedade Crise de pânico muito alto Então naquela época eu estava assim Num estado muito alto Já agravado de ansiedade Crise de pânico E já tava entrando numa depressão E quando eu falo que voltou a minha ansiedade Agora nesse ano Não chega nem 70% Assim, nem aos pés De como foi há três anos atrás Nesse vídeo que eu gravei, né? Que eu já falei Que está aqui pra vocês Eu falei nesse vídeo Eu lembro que eu citei Que eu já me sentia curada naquele vídeo E que era pra acreditar Que realmente a cura existe E eu continuo pontuando isso E concordando com o que eu falei Alguns anos atrás Porque da forma que eu estava Naquele vídeo Naquele tempo da minha vida Naquela fase Eu nunca mais vivi daquele jeito Nunca mais estive daquele jeito Naquela proporção E acredito que nunca mais Estarei naquela proporção Então agora eu vou explicar pra vocês O porquê que voltou, né? Então esse ano O ano de 2019 Foi agora mais pro final do ano Foi em meados de julho Mais ou menos Eu comecei a sentir algumas coisinhas Que eu já consegui identificar Que era ansiedade Então o bom de você passar Por uma fase assim Da ansiedade É porque você consegue reconhecer Os sintomas E você já sabe Poxa, eu estou tendo ansiedade de novo Você não acha que está morrendo Você tem um monte de coisa Então como eu já sabia identificar Já conhecia o meu corpo Já conhecia Enfim, já me conhecia Em estados de ansiedade Foi fácil pra mim identificar Que talvez eu estava ficando Um pouco mais ansiosa E voltando talvez A iniciar um quadro de ansiedade É difícil relatar aqui pra vocês sintomas Eu sei que quem assiste Espera muito que a gente Relate sintomas aqui Pra você se identificar Pra você ver se é o que você sente também Mas ansiedade é algo assim Que gera inúmeros Inúmeros sintomas Tudo depende da pessoa Então é difícil você falar Que sintomas Mas eu comecei a me sentir mais ansiosa Minhas mãos sempre suando Eu não estava dormindo bem Eu realmente não estava dormindo nada Teve uma semana que eu fiquei Tipo uma semana em claro Estava parecendo um zumbi Não conseguia dormir Eu sentia um pouco De despersonalização Tem pessoas que tem despersonalização Se você não sabe o que é isso Procure na internet Não vou explicar aqui Porque eu não quero falar Nada errado aqui Então pesquise na internet O que é isso Mas eu sentia também Um pouquinho disso E eu comecei a perceber Que eu não estava tão bem Eu sentia a minha cabeça Sempre pesada Parecia que estava pesando 100 quilos Me sentia cansada Não tinha apetite Eu emagreci bastante Porque eu não tinha fome Então esses foram os sintomas Que eu parei e pensei Poxa, eu não estou legal Eu não estou como eu estava bem E como eu sou uma pessoa Que eu já conheço Já fiz tratamento E sei que eu posso ter Uma qualidade de vida melhor Eu nem pensei duas vezes Eu fiquei uma semana assim Eu já fui atrás da minha médica de novo Que eu vou deixar aqui também No box de informações O contato dela Ela é maravilhosa Uma médica incrível Uma psiquiatra maravilhosa E eu já voltei lá Gente, eu nem pensei duas vezes Já voltei Eu nem fui em terapia Em psicóloga Nem nada Eu já fui direto na minha médica Que já me conhece Já conhece a minha história E a gente fez uma consulta E eu contei pra ela O que estava acontecendo E eu falei Poxa, acabou voltando um pouco E ela me falou Que ela puxou as minhas fichas Dos anos atrás Ela falou Olha, não é coincidência Mas olhando aqui na ficha Na primeira vez que você veio É exatamente na mesma época Que você está vindo agora Alguns anos depois E ela falou Isso tem a ver com a parte patológica do cérebro E a gente conversou bastante E tudo mais E eu voltei a tomar a medicação Que eu já tomava Na primeira vez E estou tomando tranquilamente a medicação Já faz Vai fazer acho que dois meses Que eu estou tomando E já sinto melhor A gente já me sinto assim Bem melhor do que eu estava Então Para quem toma medicação Para ansiedade Ou depressão Qualquer coisa Você só começa a sentir melhora Após um mês De uso de medicação Eu já recebi muitas mensagens De pessoas que mandavam Eu comecei a tomar medicação ontem Mas eu não estou vendo melhora Já faz uma semana Já faz duas semanas Eu não vejo melhora Será que eu vou melhorar A gente tem que ter paciência Eu sempre respondo As pessoas no direct No e-mail Tenha paciência É um processo lento Depois de um mês Mais ou menos Que você começa a sentir melhor Dos seus sintomas Então não adianta você se desesperar Eu sei que é difícil falar Para o ansioso não se desesperar É um pouco controverso É um tratamento lento Mas que é necessário E que ajuda Dá certo Então tenha paciência Quando você faz O seu tratamento Para ansiedade Não se desespere Tenha paciência Porque demora Até realmente A medicação começar a fazer efeito Outra coisa que eu quero falar Recebi muitas mensagens De pessoas falando Que não estão se adaptando Com a medicação que estão tomando Que já faz mais um mês Que estão tomando E não conseguem se adaptar Que tem muito sono Que tem muita dor de cabeça Que tem um monte de coisa E eu sempre falo Converse com o seu médico É necessário você se adaptar A uma medicação Existem várias medicações Para o mesmo problema Que você pode estar testando Para ver qual você se adapta melhor Então tudo é questão De você conversar com o seu médico E compreender o seu organismo Para você realmente Tomar uma medicação Que te faça bem Então eu estou gravando esse vídeo E o que eu quero dizer para você Não se desespere Se você fez um tratamento Para ansiedade Crise de pânico e tal Aí você fez desmame E sei lá Dali 5 anos Por exemplo Você volta a ter ansiedade Ou você tem uma crisezinha de pânico Não se assuste Não se desespere Não fique desesperado Pensando Meu Deus Está voltando tudo Vou ficar louca Uma das perguntas também Que eu recebia demais Era a seguinte pergunta Você tem medo De voltar a ter ansiedade? Era a pergunta que eu mais recebia Por você ter parado De tomar o remédio Você tem medo De voltar a ficar ansiosa? E eu não tinha medo Eu acho que pelo fato De eu não ter medo Pelo fato de eu já Por exemplo Ter a consciência De que sei lá Qualquer fase da minha vida Poderia voltar Que quando isso aconteceu Esse ano Eu não fiquei desesperada Eu já conversei com o Marcos Eu falei Marcos não estou bem O Marcos é sério Meu melhor amigo Ele compreende assim tudo E ele olhou pra mim E falou Ai se você não está bem Vai mesmo Procura sua médica Não tem por que Você ficar arrastando isso Quanto antes você se resolver Em relação a isso Melhor vai ser a tua qualidade de vida E melhor a gente vai viver bem Então ele já me apoiou Também minha família Eu já fui E foi a melhor coisa que eu fiz Esse ano foi um ano difícil pra mim Foi um 2019 bem louco Não só pra mim Mas pra minha família também E foi um ano de mudanças Então no início do ano Eu ainda estava trabalhando Loucamente na residência Depois eu saí de lá E já comecei a ter outra rotina de vida E aconteceram muitas coisas Assim esse ano Coisas pessoais Assim Que mexeram assim comigo Que me deixaram De certa forma ansiosa E eu acho que foi por esse motivo Assim que acabou Desencadeando novamente Assim Essas crises de ansiedade E tudo mais E por isso eu já fui procurar ajuda Porque como eu já conheci Eu já tinha passado por isso Eu falei Eu não vou ficar arrastando Ou ficar sei lá Ficar desesperada Ou qualquer coisa E também gente Não é questão de medicação Só medicação Como eu falo no vídeo anterior Que você precisa assistir Se você não viu ainda Eu falo que você tratar a sua ansiedade É um combo De muitas coisas É um combo de medicação Se você precisar É um combo de você buscar Por você mesmo melhorar Seja lendo um livro Fazendo coisas que você gosta Estando com pessoas que você ama Então também vem muito da questão Do próprio controle emocional Que você tem sobre você Não adianta você tomar medicação Porém não ter controle nenhum Sobre você mesma Sabe Então é um combo de muitas coisas Então dessa vez que voltou a minha ansiedade Eu já fui conversar com a minha médica Ela já me esclareceu tudo a respeito Eu voltei com a mesma medicação Que eu tomava Numa dose menor Porque como eu falei A ansiedade que voltou agora Nem se compara com a daquela vez E também a questão que eu fui Me controlando Eu fui, sabe Trabalhando comigo mesma Com a minha cabeça Com os meus sentimentos E já me sinto muito bem Já me sinto, sim Realmente bem melhor do que eu estava Um, dois meses atrás E eu realmente não ia gravar esse vídeo aqui Mas eu pensei Poxa, eu vou gravar Porque muitas pessoas me perguntam Se eu voltei a ter ansiedade Se eu tinha medo de voltar a ter ansiedade E eu sei que pessoas procuram por isso na internet E eu estou aqui para contar para vocês Que a minha cidade voltou Não como era no meu passado Lá atrás Porque Vezes passadas, sério Foi muito difícil Dessa vez assim Foi bem mais tranquilo Porém Estava tirando de mim A minha qualidade de vida Que eu poderia ter Então, gente Na verdade É mais isso que eu tinha para passar para vocês Se você quer saber a fundo Sobre esse assunto Assista o outro vídeo Já falei 500 vezes aqui E eu vou estar atualizando vocês A respeito disso Mais pelo stories Então lá pelo stories no Instagram Vou estar contando para vocês Como passar do tempo Se eu ainda estou tomando medicação Quanto tempo faz quando estou tomando Quando eu vou fazer o desmame Enfim, eu vou compartilhar com vocês por lá Então não sigam no Instagram Arroba tudo em das dupla Porque sobre esse assunto Eu vou estar trazendo mais lá, tá? Eu só gravei esse vídeo Para realmente atualizar vocês Aqui no YouTube A respeito desse assunto Que é ansiedade, crises de pânico E depressão Então é isso, gente Eu queria avisar vocês Que eu estou tomando medicação novamente Mas eu estou bem Já me sinto assim muito bem Porque como eu falei Dessa vez a ansiedade que veio Foi realmente bem menor E nem se compara com o que foi Como foi alguns anos atrás E eu queria dizer para vocês Que se você está gostando por isso também Se você sente que talvez a sua ansiedade Esteja voltando Você não esteja se sentindo bem Mas você não quer aceitar isso Ou se você tem vergonha Por exemplo Poxa, eu me tratei Desmamei da medicação E agora Depois de um tempo Depois de uns anos Estou voltando a ter de novo Gente, é normal Normal Não tenha medo Não tenha vergonha Não se culpe Mas procure ajuda Se você sentir necessidade E trabalhe por você Faça por você Para o teu bem-estar Para a tua qualidade de vida Porque se a tua saúde Principalmente mental Não estiver bem Nada na sua vida vai estar bem Então é isso Se você tem alguma pergunta Deixe aqui nos comentários Se você tem alguma experiência Para compartilhar Também deixe aqui nos comentários Vamos usar esse vídeo Para trocar informações Para a gente se ajudar Porque esses assuntos São assuntos que precisam ser discutidos Hoje em dia Existe ainda um tabu Muito grande em torno disso E é um assunto Que precisa ser tratado Então Deixe seu comentário aqui Deixe seu like nesse vídeo Compartilhe com pessoas Que você sabe Que precisam ouvir isso E se inscreva nesse canal E me siga nas redes sociais Porque lá é pelo Instagram Que eu vou continuar falando Sobre esse assunto Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau